Eu volto com você, Ressur, você quer ajudar? Obrigado, meu filho. Muito obrigado. Olha... Um motorista aplicativo. Imagina... Um atleta... Um atleta... Um atleta... Um atleta... Um atleta... Foi! Foi! A bichinha caiu. Meu Deus! Meu Deus! Meu atleta... Meu atleta... Ebolando a bichinha... Obrigado, minha filha. A sua mãe tava preocupada com você, não tava? A bichinha... Você contou a verdade pra ela. A bichinha ontem, finalizando um ao vivo com a gente, um ao vivo... Ela... Ela... Ela foi bater na rede Amazônica. A bichinha... Metou os portões... A sua mãe tava preocupada, né? Você se arranhou muito? Sim... Uma bichinha... Siqueira, o que que acontece? É... Eu tenho um metro e cinquenta e sete... E aí eu ando com um saltinho, que é pra tentar ganhar altura. Só que quando eu tô aqui no link, eu não sei se o Rui consegue me ajudar... Eu tiro o sapato. Eu tô descalça. E aí, quando eu terminei o link ontem, eu me abaixei pra colocar o sapato. E aqui no meu ponto disseram... Já foi, Gabi! E eu gritei... Foi! E aí, como eu tava abaixando... Não, não, foi isso não... Ficou parecido que eu caí, mas eu não caí... Não me machiquei... Foi não, foi não, foi não, foi não... Não minta não, não minta não... Olha, psiu... Tá escondendo a verdade do tamanho dela. A minha mãe preferiu perguntar... Sim, vai ver daí... Eu estudo a verdade... Ei, psiu... Olha, presta atenção...